Você é princesa Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas E eu não sou doutor nem tampouco Engenheiro, não tenho dinheiro Eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Você é a bola mais dozeira do meu Brasil Isso é minha pesadinha, chá papai Espeita minha pesadinha, menino Sim Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas E eu não sou doutor nem tampouco Engenheiro, não tenho dinheiro Eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Alô, meu parceiro, espérito, balbino Tá bom, bolo Suigão, no suigão Alô, minha Bahia Alô, meu parceiro, Marcos Araújo Se é minha pesadinha, chá, menino Se é a composição do meu parceiro Próximo de furbuns Tava sem dinheiro, sem nenhuma prata no poço Fui para o Goiás pra ver se eu consegui os trocos Já dei o meu nome, a viagem tá confirmada Vamos pro Goiás porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no barraco, com quebra de cenoura Tô ganhando dinheiro até no corte de cebola O meu contrato já se venceu Tô pro Ceará ostentando o dinheiro que ele me deu E vem em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, tô solteiro na balada Vem em Goiás, tava malice que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão E vem em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, tô solteiro na balada Vem em Goiás, tava malice que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Eu tava sem dinheiro, sem nenhuma prata no doce Fui para o Goiás pra ver se eu consegui os trocos Já dei o meu nome, a viagem tá confirmada Vamos pro Goiás, porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no barraco, com quebra de cenoura Tô ganhando dinheiro até no corte de cebola O meu contrato já se venceu Vou pro Ceará ostentando o dinheiro que ele me deu E vem em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, tô solteiro na balada Vem em Goiás, tava malice que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão E vem em Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, tô solteiro na balada Vem em Goiás, tava malice que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Essa é minha pisadinha show, menino O swing é diferente, pai Essa é minha pisadinha show Essa é a composição do meu parceiro Orlando Brega Vai lá tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega, chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega, chama ela pra dançar Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorado Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu disse, pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Eu disse, pega nega, olha aqui, puxa nega, arrasta nega por meio do salão Pega nega, puxa nega, arrasta nega por meio do salão Foi num porró de vaquejada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, o coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra, e o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, a mulher anda se apaixonando Eu sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, a mulher anda se apaixonando Olha foi num porró de vaquejada Porque eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, o coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra, e o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, a mulher anda se apaixonando Eu sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, a mulher anda se apaixonando Isso é minha pisarinha, show menino Bora mais um CD, bora mais um CD, bora mais um CD Bora mais um CD, bora mais um CD Bora minha equipe forró do Rocha Se você tá na balada com o dinheiro meio pouco Não dá pra comprar o uísque com gelo e água de coco Compre um litro de dré e bota em cima da mesa Logo e enche de mulher e começa a salvar A nova onda que agora eu vou lançar Joga a mão pra cima e começa logo a gritar A nova onda que agora eu vou lançar Joga a mão pra cima e começa logo a gritar Tô endreado, tô endreado Tomando todas com uma morena do lado Eu faço assim, eu faço assim Tomo uma dose, vou dançar meu forrozinho Tô endreado, tô endreado Tomando todas com uma morena do lado Eu faço assim, eu faço assim Tomo uma dose, vou dançar meu forrozinho É muito demais, Júlio Essa é a cara do meu parceiro Brás do Faredão E se você tá na balada com o dinheiro meio pouco Não dá pra comprar o uísque com gelo e água de coco Compre um litro de dré e bota em cima da mesa Logo e enche de mulher e começa a salvar A nova onda que agora eu vou lançar Joga a mão pra cima e começa logo a gritar A nova onda que agora eu vou lançar Joga a mão pra cima e começa logo a gritar Tô endreado, tô endreado Tomando todas com uma morena do lado Eu faço assim, eu faço assim Tomo uma dose, vou dançar meu forrozinho Eu tô endreado, tô endreado Tomando todas com uma morena do lado Eu faço assim, eu faço assim Tomo uma dose, vou dançar meu forrozinho É meu saldoinho Bom... Para minha equipe dos Mateto tamo junto meu vênia Música... É o caminhão balançando e a vaquejada rolando E a gente só se amando É o caminhão balançando e o juiz me chamando E a gente só se amando Puxa meu suminho, vai! Se é composição, meu parceiro, que casual A gente se conheceu As vaquejadas, eu derrubando o boi E você na arquivacada, minha pau de dia Acenando pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci o bando e meu cavalo alazão Ela gritando vai vaqueiro campeão Batei a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão É o caminhão balançando e a vaquejada rolando E a gente só se amando É o caminhão balançando e o juiz me chamando E a gente só se amando Cê é minha pisadinha, show, menino! Bora dançar porra, bora vem aqui, tá se metendo A gente se conheceu As vaquejadas, eu derrubando o boi E você na arquivacada, minha pau de dia Acenando pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci o bando e meu cavalo alazão Ela gritando vai vaqueiro campeão Batei a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão É o caminhão balançando e a vaquejada rolando E a gente só se amando É o caminhão balançando e o juiz me chamando E a gente só se amando É o caminhão balançando e a vaquejada rolando E a gente só se amando É o caminhão balançando e o juiz me chamando E a gente só se amando Alô meu parceiro Neto Paredão Alô meu parceiro Paredão Pai Filho Alô meu parceiro Marquinhos Brasileiro de Estado Balançar lá em Vasco Eita menino, você é minha pisarinha, cheio garotinho da rocha Essa é a composição do raquete todo o maldome Eu sou a porninha velha original menino Manda descer na luta e eu preguiçando Eu digo olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Eu digo olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Para que o véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicato, véio Olha o pinicato, véio Olha o pinicato, véio Tá todo mundo fazendo pinicato, véio Olha o pinicato, véio Olha o pinicato, véio Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo o pinicado, véi O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, véi Tá todo mundo fazendo o pinicado, véi O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, véi Tá todo mundo fazendo o pinicado, véi O bem voltou, tá diferente Uma pegada que todo mundo gostou É uma dança, é envolvente O pinicado que todo mundo aburrou Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado é ím, tá todo mundo fazendo pinicado é ím O pinicado, pinicado é ím, o pinicado, pinicado é gostoso O pinicado, pinicado é ím, tá todo mundo fazendo pinicado é ím Ô minha galera do nosso bar, tamo junto Olha o pinicado é ím, deve avisar minha chão papai Olha onde eu vim parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Olha onde eu fui parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu fui parar, mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Você nem imagina o quanto eu tô sofrendo Louco de amor, tô quase morrendo Como é difícil viver sem você É, eu nunca planejei ficar apaixonado Achei que a minha cena era derrubar gás Não tava nos meus planos por amor sofrer É, pra derrubar o bom tenho facilidade Mas pra ter conquistado ou com dificuldade Mas nada é impossível quando a gente quer É, já laçei muitos bois agora tô laçado Amando essa mulher mesmo sem ser amado Um domador de boi domado por mulher Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai e levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Você nem imagina o quanto eu tô sofrendo Louco de amor, tô quase morrendo Como é difícil viver sem você É, eu nunca planejei ficar apaixonado Achei que a minha cena era derrubar gás Não tava nos meus planos por amor sofrer É, pra derrubar o bom tenho facilidade Mas pra ter conquistado ou com dificuldade Mas nada é impossível quando a gente quer É, já laçei muitos bois agora tô laçado Amando essa mulher mesmo sem ser amado Um domador de boi domado por mulher Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai e levanta Mesmo assim não adianta Mesmo assim não adianta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai e levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Alô, minha galera do nosso bar Sinto o riacho da Cachoeira Para o meu parceiro Pires Tamo junto Para o meu parceiro Naldo Bota a descente que é o bim, menino